Opa! Fala aí, Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô de volta com o Delegio Oficial da Oracle of Seasons, é, estamos aqui na Vila Alagada, alguma coisa assim, Sankin City, né, esse é o nome em inglês dela, é, e, conseguimos o que aqui, as nadadeiras ou algo do tipo, é, exatamente, é, vamos fazer algumas coisinhas, né, pra gente estar avançando aqui no jogo, vamos ver, eu quero chegar ali dentro do castelo do, desse cara aí, do, do Great Moblin, não é por aqui, vamos lá, eu preciso chamar o Mush pra me ajudar, vamos lá, vamos lá, que hoje tem, vamos lá, vamos Vamos curtir aí, esse vídeo, é, é isso aí, hoje eu tô animado, galera, bora lá, se eu não me engano, o caminho é esse daqui, deixa eu só dar essa recuperadinha no coração, pra mim é ótimo Aqui, muito bem Opa, sem querer eu apertei a flautinha ali, não vai acontecer nada, porque o Boost já tá ali, né, ok Equipar aqui o Bracelete, que eu acho que eu vou, eu acho que eu vou precisar dele, porque tem uns canhões, o Grande Moblin já não tá mais aqui Então, vamos entrar aqui no palácio dele Então, o Pestinho retornou Eu não vou deixar você se opor a mim, novamente Dessa vez a vitória será minha Tá ok, eu tenho que jogar as bombas de volta nele, é a mesma coisa Quando elas estiverem prestes a explodir Se você jogar antes, ele pode agarrar a bomba e jogar ela de volta em você Você não pode me derrotar assim, eu não posso ter derrotado Enquanto eu não deixar minhas bombas caírem atrás de mim, para iniciar um fogo Ok, eu tenho que fazer com que ele largue a bomba que ele tá carregando, alguma coisa assim Eu não lembro quando se faz isso Eu tenho que jogar a bomba nele, enquanto ele está segurando a outra Aham Ok Como esse garoto pode me derrotar? Eu vou lembrar disso, eu vou me vingar Ok Deixa um baú com um pedaço do coração Parando pra pensar, nem foi tão necessário assim Mas enfim, o castelo dele foi destruído E se você for na Vila Sankin, ele tá lá, triste É, criando umas bombas Deixa eu ver, ele tá pra cá Se eu não me engano, eu posso mergulhar aqui, nessa pocinha de água, não tenho certeza Aqui E se você colocar uma bomba aqui, essa casa vai explodir Se você ficar aqui dentro, enquanto as bombas explodem, você morre E se você explodir a casa dele e sair A casa dele explode e ele fica sem casa Depois ele vai reconstruir de novo Vai estar ele lá de volta, construindo bombas E se você ficar fazendo isso várias e várias vezes Eventualmente ele vai prender você lá dentro e você não consegue mais sair É Vamos lá Opa Eu não sei se eu fiz bem ter caído aqui Ó, eu te peguei Eu souvi É, capanga do General Onyx O Nox me pediu para impedi-lo, então Eu movi a pedra da pirâmide Pro alto dessa montanha Pegue se você puder A proposta, essas caixoneiras da Sankin City Se você não sabe nadar, você não pode descer por elas Ok Esse evento ele só acontece Tá vendo aí, pra pegar aquele negócio ali Ele só acontece se você zerar o Aegis primeiro e depois vir para o Seasons Porque senão eu teria encontrado esse cristalzinho ali Ok, eu não lembrava disso Olha onde eu saio Se for ali à direita é a casa da menina Do Papai Noel, né Ok Que eu entrei pela chaminé e tal Ok, ok Então Vamos ver Eu tenho uma panela de ferro Eu não sei pra quem eu vou dar essa panela Sinceramente, eu não lembro Eventualmente eu vou encontrar Bom Vamos usar aqui o teletransporte E voltar para a Sankin City Eu vou aproveitar que eu já estou aqui Vamos logo pegar esse Pedaço da joia São quatro joias que eu preciso coletar Para abrir uma Dungeon Futura Triângulo, Círculo, Quadrado e X É, os controles do Playstation Então já tem um aqui que eu coletei Vamos teletransportar de volta para a cidade Eu posso subir por aqui, né Ok E aí, se tem alguma coisa para mim Eu estou falando que com as estações Embaralhadas A montanha derreteu E a Lagosidade já faz sentido Ok O local onde eu preciso mergulhar É ali A propósito Não, a panela de ferro não é para aquela casinha ali Ali naquela casinha tem um cara que vai querer um vaso Para fazer troca Mas eu não tenho esse vaso ainda Eu vou conseguir esse vaso trocando os itens Não, ele não quer o pote de ferro A panela de ferro, né Mas eu posso... Ah, eu estou nadando como se fosse no... No Age Aqui não, aqui o botão de mergulhar é o clássico Viu que fica uma bagunça na minha mente Por causa daquela troca de botões para nadar naquele jogo Quando você pega a cauda da sereia Aqui não tem a cauda da sereia Ali tem um... Tem aqui um scrub Deixa eu ver Eu vou precisar do poder da primavera ou algo assim Tem uma galinha azul E o murcho está aqui Ah, tem uma banana bem ali em cima da árvore Uma banana da primavera Mas até as flores rochas florescerem na primavera Eu não vou poder subir Nada pode ser feito É, eu preciso do poder da primavera Para essas plantas de pedra virarem plantas de verdade É, estranho E aqui já está ali o meu portalzinho Para eu ir lá Ai, ai Posso mergulhar lá Vamos descer E estamos em Subrosia Agora eu tenho a pena Opa Eu não tenho mais O que é isso? Isso é tão estranho Eu vou trocar você por esse minério Obrigado Você ganhou o minério dos tolos Mas isso não é bom Você precisa da sua pena de volta É Esse minério aqui Ele não serve para nada O Link ele ataca com ele Mas Sinceramente não acontece nada Enfim Eu fui roubado Eu preciso pegar de volta A minha pena Senão eu não consigo avançar É só vir aqui Vamos enterrar algum tipo de tesouro Talvez Certifique-se de que ninguém veja a gente Se alguém ver A gente corre Ok Vamos perci... Estalquear eles Para tentar recuperar Recuperar o item Cara, é um negócio muito chato Vamos lá Eles são bem inquietos Tá, espera um pouquinho Ver se eles não vão voltar Ok Que você avança É o mesmo minigame da rosa Só que é mais difícil Porque são dois As vezes eles olham Eles voltam Eles são muito espertinhos Tá, nunca se apresse tanto Ok Não aconteceu nada Então você pode ir Não, ok Não, ok Não adianta eu cavar ali Porque nada vai acontecer Ok Não voltaram Então vamos lá Isso é ótimo Venha Vamos encontrar mais tesouro Esses caras são uma perda de tempo Vamos lá Pega sua pá E cave-a Yes Bom, agora podemos avançar Eu quero chegar lá no mercado E ver se eu consigo trocar alguns itens Agora que eu tenho um Gale Seeds Talvez eu consiga fazer algumas trocas É, e é claro O nosso objetivo principal É É ir para E agora qual é o nome O templo Ah, a propósito Uma coisa bem interessante Ainda bem que eu vim até aqui Aqui tem um local com os piratas A gente encontrou eles, né No jogo anterior E eles perderam o sino, né O sino do trem deles Ah, não seja bobo Você não tem experiência Para ser um aventureiro Ok É, depois que eu fizer a maioria das dungeons Eu voltar para falar com ele Ele vai me deixar ir no barco dele Ou algo assim Tá, vamos lá Mas por enquanto Vamos ignorar isso Aqui, ó Tem um Um corte de caminho Para a vila de Lina O que vai ser bem interessante Aí para a gente Já faz um tempinho que eu não volto aqui Deixa eu ver se tem algo novo na loja É, não Acho que eu não preciso comprar nada Por enquanto Eu tenho algum anel Para fazer a praise? Eu tenho Vamos ver Onde é a loja? A loja do A loja A loja do vaso Fala a loja do vaso Vamos lá Red Joy Ring Ah, drop o dobra dos dinheirinhos Ok, aliás Eu vou trocar esses anéis que eu tenho aqui Eu tenho esse de dinheiro Só que eu tenho muito Eu já tenho muitos Rupees Eu não preciso de tanto assim Deixa eu ver Aumenta a taxa de encontro com a Maple Aumenta o efeito da semente Pegasus Recupera corações perdidos Ataque giratório se recarregar mais rápido Não sei Qual eu vou pegar Eu queria um de conseguir O dobro de Pepitas Minério, né De subrose Mas eu não tenho ainda Vamos ver Deixa eu pensar Eu acho que eu vou pegar aquele De semente de Pegasus Eu gosto de correr por aí mesmo Ainda bem que eu lembrei Aqui, ó Aumenta o efeito da Da semente Certo? Muito bem Opa, e aí? Alguns animais, ok Onde ficava a passagem pra subrose Acho que é aqui Aliás, foi desde necessário eu entrar aqui agora, né? Sei lá Não foi tanto assim não Mas é porque Eu poderia fazer isso depois Bom, enfim Ali pra esquerda tem um monte de localzinho pra eu explorar Mas eu não tenho item necessário pra eu explorar lá Adoro Não era você que queria Não Eu acho que tem um NPC de subrose aqui Que é a panela Agora que eu paro pra pensar Era alguém querendo cozinhar uma sopa Ou algo do tipo Nossa Onde ficava? Não era pra cá Eu vim dali, né? Quando eu caí nas montanhas Ali pela direita Eu tenho um caminho bloqueado Eu não consigo passar É, eu até consigo, né? Usando pegas Mas por enquanto Eu vou vir por aqui Porque eu preciso chegar no templo É o seguinte O templo De subrose Pra pegar o próximo espírito Da primavera Eu acho que eu sou obrigado a passar por aqui Se eu não me engano Aqui tem uma semelhice de gato Olha só Aham Vamo lá Eu sou o espírito da primavera É... Como é que eu posso dizer? Brotos de... Duros como as pedras É... Desabrocham na primavera E é uma estação De descoberta Em pensar que eu posso Dar poder para o herói Com o símbolo Da triforce na mão Eu vou Lhe conceder o poder Do espírito da primavera Ok Tá, agora eu posso Criar a primavera Né? Criar É difícil dizer a palavra certa Mudar a estação Ok Infelizmente eu tenho que voltar Pelo caminho que eu fiz Pelas plataformas Ok Tá, eu vou procurar O tal NPC Que eu tava falando De... Dar a panela Eu acho que é um NPC Em subrosa Eu não tenho certeza Ok Pode parecer que não é possível Mas se você usar Assembleia de Pegas A pena Você consegue pular Ok Aqui tem o mercado Uma bolsa Eu não tenho 50 ore chunks O que é isso aqui? Ah É um brilhante Membro de cartão Eu não sei Eu vou trocar por 5 ore chunks Troca, troca, troca Troca Isso é muito bom O cartão de membros Isso aqui significa A gente vai poder entrar Na loja do... Da Vila Lina Uma loja secreta Que tem lá 20 ganhos seeds Ah, eu tô precisando disso Mas qual é o anel Que me dava Várias dessas? Vamos ver Vou pegar esse aqui Só pra eu ter um pouquinho mais Eu quero pegar esse anel Talvez seja o anel Que eu quero O anel de... Aumentar, né? Aumentar as chances De encontrar Pepitas Isso vai ser uma coisinha chata De conseguir encontrar Uma entrada pra templo E eu acho que é isso Acho que eu não tenho muito o que fazer Tá, eu vou sair Vamos voltar pra Vila Lina Eu quero... Ah, não, não, não E o NPC, né? Eu já ia esquecendo do NPC De Sobrosa Ele fica dentro de uma casinha Agora eu não lembro Qual casinha ele fica Talvez eu não consegui encontrar Mas eu vou tentar Tem umas casinhas pra cá Pro norte Eu não cheguei entrando Nessas casinhas, né? Em todas elas Tá, não é pra cá É essa? Ou é aquela lá embaixo? Hum Se eu pular aqui Aqui me leva pra outra área de Sobrosa Uma área bem interessante aqui É, eu tô indo muito à frente Tem uma porta trancada ali Eu vou precisar da rosa Pra abrir a Sobrosa na menina, né? Se eu tivesse todos os ingredientes Eu poderia fazer uma sopa boa Mas eu não tenho uma panela de ferro Ah Ok, eu tenho É, é uma panela Eu preciso de uma panela como essa Eu poderia fazer uma ótima sopa Vamos trocar assim Deixa comigo É isso aí A lava e o ferro Criam uma harmonia dos sabores Sopa de lava Está pronta Está derretidamente quente É, não beba Isso aqui é pra gente entregar pra um outro NPC Eu acho que é um Goron Um Goron que está doente na montanha da morte Na montanha que tem nesse jogo Não é a montanha da morte Montanha da morte Fica em raio Aqui tem um localzinho Que dá muitos pepitas de minério Se eu cavalei Só que eu não vou fazer isso Porque eu quero pegar o anel, né? Que dobra a quantidade de anéis De anéis De pepitas que eu consigo Assim eu vou conseguir muitas pepitas É que eu não quero ficar farmando loucamente, sabe? Ah, aquilo ali Aquele vulcãozinho ali É uma dungeon Deixa eu ver como é uma coisa Eu estou explorando bem essa área aqui Deixa eu ver se tem alguma área Não, aqui eu já fui Então eu já consegui o que eu queria, né? Acho que eu posso voltar Que caminho eu vou por aqui? Não tem passagem aqui Eu dei uma volta aqui no mapa, né? Ok, vem pra cá Aqui tem uma saída próxima Agora eu posso pular Eu posso vir aqui Mas eu não consigo fazer nada por ali ainda Ali são os sobrancionos tomando banho na lava Eles fazem isso Eles são tipo os Gorons também, né? Tem uma casinha, uma abertura Teria um NPC aqui Mas eu tenho que zerar os seasons primeiro Ou fazer uma dungeon determinada primeiro Eu não sei Tá, deixa eu dar uma olhada ali Naquele cantinho ali Ah tá, isso conecta pra essa área aqui Ok E ali embaixo É aquele minigame de dança que eu fiz antes Pra conseguir o boomerang Bom, eu já fiz tudo o que eu queria aqui Vamos pegar nossas sementes de Galo Vamos viajar então pra cidade de Lina Porque agora que eu tenho um cartão de membros Não, não é cidade de Lina É cidade de Rola Cidade... Lina é no... É no Aegis Ok Então vamos fazer um appraise aqui no anel Que eu comprei lá Que eu troquei no... Vamos torcer pra que seja o anel que eu quero Das pepitas Red Holy Ring Não leva dano de pedrinhas Mas você já tem isso Então eu compro por 30 Ah Era um anel aleatório Eu não lembro onde eu consigo Esse anel que eu tô falando Que dobra a quantidade de pepitas Que eu pego Eu vou dar uma olhada depois Aí no próximo vídeo Eu pego Aqui a loja Aí é só você vir aqui E entregar o cartão pro cara Ah, um membro do cartão É um cartão de membros Por favor, entre E aqui tem... Olha só Tem algumas coisas bem legais aqui Um upgrade de saquinhos de sementes Ih, eu vou ficar com muitas sementes E o mapa do tesouro Esse mapa, ele marca a localização De quatro... Das quatro geas que eu preciso Pra abrir Uma dungeon futura Eu já peguei uma delas, né Que é a... Acho que foi em formato de triângulo, né Enfim Vou pegar... Vou comprar esse saquinho de sementes Vou pegar esse aqui também Mapa do tesouro Ok, e eu já fiquei pobre de novo Ah, não tanto Vou comprar? Ah, vai Eu me pergunto O que que ele vai vender depois Quando eu sair aqui Ele tá vendendo mais uma sementes de gato Cara, hein Pelo menos eu encontrei Alguma serventia Pra aquele dinheiro todo Que eu tava carregando Pois bem Então... Ok Nosso objetivo é ir Seguindo pela montanha Aliás, deixa eu só usar Minha semente Caramba, agora eu posso carregar Novos Nem tem nove sementes de cada Brinca É muita semente Vamos pra Sunkin City E de Sunkin City A gente vai Cara, eu nem precisava, né Eu... Eu podia ir por Subrosa, né Seria muito melhor ir por Subrosa Mas já que eu tô aqui Vamos por aqui mesmo Eu dei... Eu dei esse vacilo Porque por Subrosa Eu já saía lá na montanha, né Ah, cabeça Ah, tem problema não Vamos continuar seguindo É, esse saquinho de noventa e nove Que eu peguei aqui Não, não é amizade É o level três, né Das bolsinhas Você só consegue fazendo A troca, né Zerando um jogo antes Aí trocando Poxa Passando um serve pro outro jogo Quase Mas isso é muito bom Vamos trocar pra inverno Eu quero ver uma coisinha aqui Rapidamente Tá vendo aquela caverninha ali? Ficou com neve ali Eu posso cair ali E fazer alguma... Opa E entrar pra falar com alguém aqui Deixa eu ver quem é que tá aqui É uma fada Ah, ela só cura a minha... Não, tudo bem É só isso que ela faz Ok, eu tentei Agora vamos trocar pra primavera Tá, esse é o símbolo da primavera E na primavera tudo fica verdinho As plantinhas crescem, tá vendo E eu posso cortá-las Eu tenho que pegar a banana lá Pro murcho Cuco voador Ok Aqui você segura ele E ele vai te levar pra cima Ah, eu tenho que apertar o botão de... De pulo Tá, eu não... Eu tenho que apertar rápido o suficiente Até ele me jogar lá em cima Ok Eu não tenho nada de interessante aqui Só pegar as bananas Vamos lá falar com o Mushi Que sacanagem Tá, vamos aproveitar Que a gente tá aqui Pra resolver esse puzzle Caiu um anel Tá, eu vou me jogar aqui, vai Me joga lá pra entrada Tô com preguiça Ok Você me trouxe as bananas da primavera Pra mim eu aceito com muita alegria Delicioso Link, vamos lá Ok É, se você chegar aqui na montanha E tocar a flauta do Mushi Caso você tenha Um Mushi como companheiro principal É... É... Tá um negócio ali Ele não vai te ajudar Porque ele vai tá cansado demais Pra... Pra te ajudar É obrigado a fazer essa missão da... De conseguir as bananas pra ele E... E por que a gente precisa do Mushi? Porque senão eu não vou conseguir atravessar ali Com uma certa área Eu sou obrigado a pegar esse cara Bichinho, esse ursinho A propósito Vou deixar ele aqui por enquanto Vamos subir aqui Tem umas coisinhas interessantes A caverninha aqui Ah... Novo, ele parece não que está te ouvindo Ok Esse aqui é o Talon, né O pai da Malon Ele tá dormindo aqui Alguma coisa assim Ele deu a dica ali Sobre neve Alguma coisa assim Me empurra demais Eu preciso de alguma coisa Pra acordar ele Eu já sei o que que eu vou usar Pra acordar ele Mas por enquanto não dá Acho que aqui tem uma dungeon, né? Hum... Se eu não me engano E aqui tem um localzinho Que eu posso mergulhar Não é uma dungeon Eu ia falar uma... Tipo uma passagem Atrás da cachoeira Ah, aqui tem dinheiro Estranho Era pra ter uma joia Daquelas... Se eu não me engano Era uma joia Que eu encontrava aqui Se eu jogasse o Seasons primeiro Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada no mapa Ah, eu acho que mudaram de posição Talvez Estão tudo aqui pra baixo São três joias que estão faltando É, o mapa do tesouro É, eu tenho que fazer nevar aqui, né? Criar... Aqui, ó O inverno Tá, ainda não abriu ali Mas Liberou um caminho ali É, por enquanto eu só tô explorando mesmo Que... Uma live de exploração Uma live? Um vídeo? Faz tanto tempo que eu não faço live Aqui, acho que não tem nada de interessante ali pra mim Eita Olha só Era um bichinho É brincadeira, né? Andar por aí sem espadas Tá Estão subindo Estão subindo Flying Coco Eu tenho que passar pro outro lado agora? Eu não lembro se eu tenho que fazer esse caminho todo Ou se eu tenho que fazer esse depois Eu tô fazendo porque Eu não desbloqueei o murcheto Ah, eu preciso da chave Pra abrir a cachoeira Ah, não Essa não Vou ter que fazer esse caminho todo de volta Bom Vamos chamar o... Muchi Muchi, Muchi Não? Ué Não Ih, a Maple Pera aí Vamos ver se ela vai derrubar um pedaço do coração Ah, vem ela Não, não derrubou nada de interessante Cadê esse daqui? Eu consigo pegar as coisas mais rapidamente O quê? Cadê? Eu nem vi esse item aqui Nossa Ah, ali tá a chave A chave tá ali E eu preciso do Mushi pra poder pegar essa chave Será que ele voltou lá praquele localzinho? Lá perto das bananas? Que eu encontrei e tal Ah, ele tá aqui de novo Ok, tudo bem Ok, só voltar então A gente vai pegar aqui a chave Eu vou fazer aquele caminho todo Pra gente ir pra dungeon E abrir lá, né A porta A cachoeira e tal Essa danja eu só vou conseguir fazer no próximo vídeo, então Tem tanta coisa acontecendo Que eu tô demorando pra fazer as danjas Chave do dragão A propósito, eu quero Eu vou aproveitar pra continuar explorando Já que a gente vai fazer a dungeon no próximo vídeo Não é um jogo que a gente consegue pra cá Tem uma caverna ali Aproveitar pra fazer os extras, né Vamos já, o que que é isso? Ah, fui parar num local Local aqui diferente Tem a minha cena de Pegasus Que eu gosto de rápido Tá, esse é um local estranho Tem um vaso ali Solitar Acho que não tem nada de interessante ali Eu acho Olá, Nelson Ah, esses bichos são muito fortes Eu tenho uma poção aqui Calma Eles machucam pra valer eles São considerados aí os inimigos mais fortes da franquia Ah, agora um vermelho Foi tão bondoso da sua parte vinha até aqui Só pra me ver Já que você conseguiu Eu posso fazer com que você carregue mais anéis? Sim, por favor Então deixa eu ver essa caixa Faça isso E aqui Ok, terminei Você pode carregar uma caixa de anéis maiores Ok Isso é bom porque eu posso trocar de anéis a um degô Não preciso ficar indo lá pro vaso e tal Será que aqui tem um velhinho que rouba dinheiro ou vai me dar? Eu não sei, mas vamos ver Eu não vou dar servistete Eu não tô precisando de tanto dinheiro Não fale pra ninguém Ah, ele me deu dinheiro Tá Tá bom Ele me deu muito dinheiro Tipo, muito mesmo Uns 400 rupees aproximadamente Eu nem contei direito Tá, e aqui estão os Gorons O Goron que eu quero encontrar Ele tá no topo da montanha Ele tem um local que eu não consigo chegar Ali, lá em cima, tá vendo? Mesmo com a Pegasus Boots Eu não tenho certeza Deixa eu ver Vou tentar jogar Uma bomba ali Eu não consigo Não, eu não consigo Mas eu vou conseguir Porque a pena vai pra level 2, né? E pena level 2 significa que eu vou conseguir pular mais alto Mais distante também Atchou! Eu estou com o nariz induído Tá tão frio Você não tem alguma coisa que pode aquecer o meu corpo? Ah, isso tem cheiro bom Eu posso tomar um bobo dessa sopa Claro É uma harmonia de sabores Graças a você eu estou me sentindo melhor Pegue isso como símbolo da minha gratidão E você conseguiu O vaso dos Gorons É um vaso muito bom Ok Não sei se vocês lembram Mas eu falei que tinha um NPC que queria um vaso Ah, olha só Esse NPC está falando sobre O diário do meu ancestral Diz que veio para a montanha agora De Labrina Muito tempo atrás Se eu pudesse conhecê-lo Eu pediria a ele o significado do segredo No diário Poderia você estar pesquisando isso? Isso, me passa o segredo Eu vou dar uma print screen aqui Que eu vou anotar esse código Aí eu vou passar para o oráculo of age E depois de volta para cá O código que eu consegui lá para cá De volta para esse carinha aqui, né? O Goron Elder Ah, sério? Eu vou... Eu sei quem ele é Ok Eu vou mostrar para vocês em vídeo Não se preocupe Eu não vou cortar nem nada Ok Tem uma escadinha que me leva ali para baixo Vamos continuar explorando Aproveitando que a gente já está no embalo Nesse embalo do explorar Será que tem alguma coisa aqui Se eu mergulhar? Não Era no Link's Awakening Que tinha um localzinho Que você mergulhava e E tinha um... Como eu posso dizer? Vixe, agora eu esqueço o nome Um pedaço do coração Acho que era um pedaço do coração mesmo Que tinha Enfim Ó Esse local aqui é um dos melhores locais Para conseguir um pedaço do coração Eu já consegui aqui Se ao menos eu tiver essa semente de gacha Aliás, semente de gacha não Um anel da semente Eu tenho Mas não está equipado aqui comigo Sabe uma coisa? Eu vou equipar depois Eu vou pegar lá o anel E depois eu vou plantar Para a gente tentar a sorte Conseguir esse... Pedaço do coração Que vem na semente de gacha Aqui Eu não consigo trazer o Mushy Para cá Vou precisar da pena De level 2 Ou Ser muito preciso No Pixel Perfect Ali Pular e atravessa Eu não vou fazer isso agora Eu não quero esquipar a sequência E mesmo assim Vai ter uma coisinha Que vai bloquear meu caminho ali E não vai dar muito certo não Minha nossa Tem muitos segredos Uma caixa Tem dinheiro Que sorte Já estou começando a recuperar o dinheiro Que eu perdi E olha que eu nem estou com o anel da... Coisa aqui Ih, eu não estou com o anel da... De pegas equipadas Exatamente Eu não estou com nenhum anel de dinheiro equipado também Que coisa, não? Vamos lá Agora que eu posso nadar Eu posso ir para diversos locais Será que tem algum segredo por aqui? Estou só mergulhando aqui Se não tem nada Você pode voltar Né Quase que me pega Tinha um bichinho por aí Que recuperava a minha seme Então um pouquinho mais para o sul, né? Nessa parte de terra Ok, eu vou continuar nadando Para a esquerda Vamos ver o que a gente tem para cá Ah, aqui é o palácio do Anox, né? Ali para a esquerda Eu também não consigo ir Olha que sacanagem Eu não consigo ir por debaixo da ponte Podia ser possível Bom O que eu posso estar fazendo? É, o próximo objetivo é eu fazer a dungeon Eu quero fazer a... O negócio de troca primeiro Vamos lá Vamos para a vila Sanken Sanken City lá Porque eu posso Me teletransportar muito rapidamente Arranhaambi ainda está lá Eu tenho que falar com alguns NPCs Para ver se eles vão me dar códigos Porque eu não lembro quais são os NPCs que dão códigos São tantos Droga, aquele big, galera Não importa o quanto eu ofereço Ele não me dá aquele vaso dele Eu daria o meu jantar por ele Um peixe Meu Deus, um vaso Desse vaso, por favor Estou te implorando Toma Uhul Yahoo É o Luigi chinês esse cara aí Isso vai bem na minha coleção Em agradecimento aqui Pegue o meu jantar Meu último peixe Ok E o peixe ele vai para um cara Que fica no norte da vila Horon Um cara que está com o megafone Gritando para um gato Gritando É, pois é Deixa eu mexer aqui de novo Nos meus anéis Deixa eu ver aqui A Praise Green Joy Ring Encontra o dobro de pepitas Ahá Eu consegui ele lá naquela montanha Quando eu pisei naquele botão Onde tinha aquelas plataformas girando Sabe Ok E eu já vou equipar ele aqui Lista Eu posso carregar, né 3 Então eu vou botar ele Sem medo de Pegasus Agora eu tenho que saber qual é Qual é qual, né Green Joy Ring Aqui Equipa esse E agora eu vou equipar O das Rupes Né Aliás, Rupes eu não vou precisar Vamos falar a verdade A Praise Não, A Praise não Lista Eu vou tirar o anel de Rupes Eu vou pegar um que recupera meus corações Vai que, né Eu preciso Recupere anéis perdidos Ok Agora sim, galera Eu posso Simplesmente chegar aqui no menu On the goal E equipar esses 3 anéis Sempre que eu quiser O que vai ser ótimo Enquanto isso Eu vou recuperando vida Enquanto eu exploro As áreas Vamos ver como é que tá a família Aqui Tá, o moleque ainda não cresceu Tá ligado Eu sei que ele vai crescer Eventualmente ele vai tá ajudando Ali na plantação É Uma curinha aqui Eu tô pensando Vou comprar corações Ah, não vou não Vamos trocar pra outono Eu esqueci de pegar um baú Que tinha ali na Eu peguei? Agora eu não lembro Outono Esse aqui é primavera Ah, me... Não, esse aqui é inverno Não, verão Desculpa Inverno Eu não tenho um outono O que que eu tô pensando? Oxi Falha no engano Ok Depois dessa vergonha Que eu passei Vem pra cá Aqui entrega pra esse cara Aqui Não importa o quanto eu chamo ele Meu precioso Mitten não desce Se eu apenas tivesse Sua comida favorita Peixe Ei você E você tem um peixe É a comida favorita De Mitten Isso é pra ela Claro Obrigado Mitten Aqui Mitten 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 Ó, boa gatinha Obrigado Aqui está sua recompensa Aqui Pega esse megafone Megafone Deu um grito Isso aqui é pra acordar o talão Lá naquela montanha E eu preciso chamar o Mushi Ah, o Mushi ele não vem pra cá Ele não passa A pod Eu vou precisar do poder da primavera Da primavera não Do outono Porque o outono Ele meio que Preenche, né Esses Esses buraquinhos aí Com algumas folhas Aí dá pra passar Antes que as folhas desabem Antes de mais nada Pessoal Eu Quero vir aqui Eu quero dar mais uma olhada Nas coisas aqui Eu quero pegar aquele tesouro Mas por enquanto não dá Ali tem uma entrada Pra subrosa Ok E aqui Tem uma entrada Sei lá pra onde Vamos ver Acho que tem entrada Vamos lá pra subrosa Vai Eu sei que não é pra eu vir Pra eu vir pra esse local Aqui Mas eu tô Eu tô explorando Eu quero ver se eu vou encontrar Algum NPC interessante Ah Eu lembro dessa área Aqui tem uns caras Com Com um localzinho De mineração Aqui, né É tipo uma forja Um local de fusão De minério De derreter minério Eventualmente eu vou conseguir Um minério E eu vou poder trazer pra eles Pra fazer um super Um liga de metal Pra gente poder fazer aí A espada Aqui tem um NPC interessante Divino e tal Ele gosta de placas Ele gosta de placas Ele conta Quantas placas Você quebrou no jogo Dependendo da quantidade Que você quebra Ele vai ficar super irritado E vai te dar um anel O anel Por ter que Quebrar Do x Uma quantidade X de placas Dessas placas Aqui que eu tô falando Mas eu preciso De uma espada Melhor Pra quebrar elas Tem uma passagem ali Eu só posso voltar Mas não ir Eu também não consigo Chegar ali daquele lado Ok Ih, tem um localzinho Que parece ser interessante Aqui, vamos ver Não sei se eu devia Tá vindo aqui Eu acho que não Mas Hoje eu tô empolgado Na exploração Eu sinto que eu fiz Bastante coisa extra Também Então eu tô satisfeito Eu queria ter encontrado Mais NPCs De De códigos Ali é uma Bomber Flower Ih, eu vou precisar Pegar essa Bomber Flower Cuide com carinho Essa Bomber Flower Se eu não me engano Eu tenho que entregar Pra uns caras Que tá lá no templo No templo das estações Vamos lá dar uma olhada Se for possível Aí a gente já pega O O espírito Da Do Do outono Eu acho que Isso não vai ser possível Mas eu vou lá De qualquer forma Se não é pra eles Eu não lembro Pra onde é Essa Flower Flower Onde era? Vixe Era pra cá Ah, eu tenho um mapa Disso, brother É para o norte Ok Tá aí Ok Deixa eu ver aqui Uma coisa Pila pra cá Não consegui Ó E eu já tô em subroso Eu não posso dar esse mole Equipa o anel Da Das pepitas Que vai ser Opa Que vai ser importante Aí tipo Uma pepita Você pega Vai dois O de dez Vale vinte E por aí vai Você vai conseguir bastante A minha dica é Fique cavando no chão Existem alguns locais Específicos Que vai dar muito Mais pepitas Ok, né Ah, uma bomba e flower Obrigado Vamos quebrar É, exatamente isso Isso foi ótimo Agora temos um monte Delas Graças a você Se você precisa Derrotar minério É, derrotar Derreter Minério Venha para as Fornas Ou fornalha Sei lá Enfim Deu certo E eu não acredito nisso Eu vou poder pegar O espírito do outono Antes Não sabia disso Eu sou o espírito do outono Minha vez chegou Eles dizem que O outono é solitário Mas eu discordo Os buracos são Preenchidos com Folhas E cogumelos É Ficam prontos para a colheita Quando a sombra cair Sobre Hyrule O herói vai aparecer Esse herói realmente é você Então vou te garantir O poder do outono Eu não sei se ele falou Hyrule Eu não sei porque Eu falei Hyrule Mas aqui é Rolodrum Não é Hyrule Tá O cajado das instações Foi abençoado Com a brisa do outono Ok Agora o cajado das instações Tem os poderes De todas as instações Essa é toda a ajuda Que podemos oferecer Para vocês Oh jovem corajoso Jim e toda Rolodrum Estão contando com você É Eu realmente consegui Pegar o O outono O poder do outono Agora tem o poder Das instações Comigo É Eu quero verificar Mais uma coisinha Antes da gente Fechar o vídeo Aqui então Vamos lá Eu não sei se é possível Mas atrás da cachoeira Tem uma entrada Vamos ver É Não apareceu O NPC Que tinha aqui Talvez ele apareça Depois Eu não sei Ou eu tenho que Verar esse jogo Primeiro Bom Então eu vou Ficando por aqui No próximo vídeo A gente já vai Direto lá Para a entrada Da dungeon Eu Vou lá Coloco o anel Lá E tudo mais O anel não A chave E a gente Também vai estar Despertando o talão Aquela montanha ali Mesmo E Pegando o cogumelo Para depois a gente Entregar para a blusa E Por aí vai É Muita coisa Eu vou ficando por aqui Caraca A gente só fez Três dungeons E eu estou enrolando Com essa série Tem muita coisa Para fazer Próximo sábado Então galera Eu estou de volta Com o The Legend of Zelda Oracle of Seasons E eu já vou começar Já direto Lá no Aegis Entregando o código Para o NPC Que está pedindo O tal upgrade O código E a gente vai fazer Essa troca bem legal Beleza Então galera Então Até o próximo sábado Um grande abraço Para todos vocês Meu canal está aí na descrição Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Até a próxima Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau